Música Professor D'Artil Xavier, que é médico-psiquiatra, professor da Unifesp e trabalha com dependentes, ele tinha falado para mim ali, drogados, ele vai explicar depois porquê, há mais de 29 anos. Vou passar agora a fala para o D'Artil Xavier. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Toffoli, ao Unicamp. É um prazer estar aqui com tantos colegas, tantos amigos. É um prazer estar aqui com tantos colegas, tantos amigos. E a ideia é fazer um resumo sobre o que a gente tem feito no PROAD, que é o setor que eu coordeno na Unifesp. Há 29 anos. É um setor que eu fundei para tratamento de dependentes químicos, dentro da universidade. E é claro que a gente tem todo um setor de pesquisa, sendo uma universidade, e a gente pesquisa, entre outras coisas, potenciais usos terapêuticos e uso de, inclusive, de substâncias ilícitas. A questão do uso de psicodislépticos ou psicodélicos ou alucinógenos é algo de muito interesse, embora não sejam substâncias que causam independência, mas pela repercussão que isso tem para a psiquiatria em geral. Dentro da história da medicina, eu estou falando de psiquiatria e plantas, e a gente sempre tende a associar a medicina com o remédio, com a indústria farmacêutica, mas a gente precisa lembrar que a medicina é muito antiga. A indústria farmacêutica começa no final do século XIX, ou seja, toda a medicina era baseada em plantas. É muito recente a medicina não baseada em plantas. E a própria farmacologia é uma ciência relativamente nova, comparativamente às outras e à própria medicina. Com relação ao estudo dos possíveis potenciais terapêuticos de plantas alucinógenas, a gente vai se deparar, dentro da farmacologia, com diversos sistemas no cérebro, relacionados a serotonina, dopamina, noradrenalina, algaba, glutamato. E, mais recentemente, estudos têm mostrado que o óxido nitroso e os endocadabinoides também estão envolvidos. Esses sistemas, obviamente, não são sistemas estanques, eles são interrelacionados, e a maioria dos psicodislépticos ou dos psicodélicos, ele atua em vários desses sistemas. A gente conhece muito pouco, muito pouco ainda a respeito dessas interações. Tem diversas hipóteses sobre quais os mecanismos que sustentam essas propriedades terapêuticas, desde infrarregulação de receptores de serotonina, expressão de fatores neurotrópicos, diminuição da fissura pelo GNDF, a neuroplasticidade do sistema glutamato, sistema de transdução celular, e assim por diante. Mas o que a gente sabe, falando um pouco agora sobre a nossa experiência, das pesquisas que a gente realizou no nosso serviço, com relação a, por exemplo, ao peiote, ao asca, com dependência de álcool, existem diversos estudos transversais e etnográficos que sugerem, primeiro, que eles não causam dependência, isso é bem estabelecido. Vários indícios que promovem abstinência duradoura, e que não há evidências de efeitos adversos cognitivos ou psicológicos. Então, essas são duas classes de substâncias que teriam esse potencial antidependência. Esse é um estudo, estou meio mal localizado aqui, esse é um estudo preliminar, que foi, inclusive, mencionado hoje aqui pelo Gabriel, pelo Rafael, que a gente publicou em 2005, sobre a ayahuasca na adolescência e uma avaliação psiquiátrica preliminar. Entre os resultados desse estudo nosso, o que a gente fez? A gente comparou dois grupos de 40 adolescentes, 40 adolescentes com outros 40 que nunca haviam bebido ayahuasca na vida. Esses 40 que haviam bebido ayahuasca, muitos deles começaram a beber ayahuasca na barriga de suas mães ainda, durante a gestação. e a gente comparou com o grupo controle e foram feitas diversas avaliações, toda uma testagem neurocognitiva bastante complexa, que não é o meu objeto, eu não vou expor isso aqui, mas a gente fez avaliação de sintomas de depressão, ansiedade, uso de álcool, problemas de atenção e transtornos de imagem corporal. E, realmente, os usuários, os adolescentes que tinham usado ayahuasca, eles tinham menores pontuações do questionário, que apontavam menor ansiedade, menos transtorno de imagem corporal nas mulheres, comparativamente aos controles, menos problemas de atenção nos homens, comparativamente aos controles, e menos uso de álcool. Então, esses achados podem refletir um efeito protetor que a gente não sabe o quanto é decorrente da filiação religiosa desses jovens, porém, outros estudos são necessários para avaliar a possibilidade do efeito protetor dos componentes da bebida em si, no qual a gente acredita, sobretudo baseado em fatos de pessoas que consomem os psicos dislépticos fora de contexto ritual religioso, que parecem ter esse mesmo tipo de resposta, sem querer desqualificar a importância da filiação religiosa, obviamente. Esse é um outro estudo nosso, que foi publicado mais recentemente, acho que em 2014, sobre uma avaliação eletrofisiológica dos efeitos agudos de ayahuasca em voluntários saudáveis. O que a gente avaliou? 18 voluntários que beberam a ayahuasca e foi feito registro de 8 horas do registro eletroencefalográfico. Foi feita também uma avaliação de saúde geral e foi publicado isso nesse site, esse artigo é aberto, nesse site você consegue ler o artigo na íntegra, mostrando o efeito bifásico. Eu acho que só um detalhe importante, a gente colheu uma série de dados de difícil interpretação, muitas das informações colhidas desse estudo, a gente não sabe exatamente o que elas significam, mas uma coisa chamou muita atenção nesse estudo. Se você for ver o tipo de traçado eletroencefalográfico de ondas cerebrais desses 18 voluntários, sob efeito de ayahuasca, é um tipo de comportamento elétrico cerebral muito parecido com o observado em pessoas que se submetem à meditação. Então, é como se fosse uma meditação induzida quimicamente pela ayahuasca. Esse daqui é um outro estudo, de novembro de 2013, sobre ibogaína no tratamento de dependência, estudo observacional que foi mencionado pelo Bruno, pelo Bruno Gomes aqui hoje. Na verdade, é um estudo feito a partir da utilização do cloridato de ibogaína. E o que seria a ibogaína? Um dos 12 alcaloides encontrados na raiz da planta iboga da África Central, utilizado em rituais xamânicos do Congo. O que a gente foi fazer nesse estudo? Avaliar a efetividade do tratamento da dependência química pela administração desse cloridato de ibogaína, importado do Canadá. Eram 75 pacientes dependentes de álcool, maconha, cocaína e crack. Sendo que a grande maioria, 72%, eram poliusuários, eram dependentes de mais de uma droga. Eram oito mulheres e 67 homens. Não foi observada nenhuma reação adversa. Isso é um dado importante, porque a gente tem 19 relatos de casos de morte fora do Brasil, e mais recentemente, um relato de morte aqui no Brasil. Resultados. Todas as mulheres e 51% dos homens se tornaram abstinentes a partir da administração de ibogaína. Tempo de abstinência conseguido, cinco meses e meio depois de uma única administração de ibogaína. E oito e meio meses, depois que a ibogaína foi administrada mais de uma vez. Os períodos de abstinência depois da ibogaína foram muito maiores do que os períodos de abstinência que esses pacientes conseguiam antes de se submeter a esse tipo de tratamento. Aqui a gente vê no gráfico como é que é... Estou saindo. Como é que eu entro aqui? Em vermelho, antes da administração de ibogaína. Mas não preciso do laser. Senão vou tirar de novo. O azul é depois de uma administração de ibogaína e o azul claro é depois de várias administrações de ibogaína. Ou seja, vai aumentando a eficácia do procedimento. Falando um pouquinho sobre maconha, já que a gente está falando de plantas, esse é um outro estudo nosso sobre o uso terapêutico de maconha para náusea e vômito decorrente de quimioterapia em pacientes com câncer. Esse é um estudo de revisão sistemática e meta-análise. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para mencionar que também foi do nosso grupo. E tem esse estudo nosso que é o uso terapêutico de cânabis por dependentes de crack. Também foi um estudo observacional. Estudo Clínico Observacional eram pacientes dependentes de cocaína fumada que tentaram controlar a compulsão por uso de crack através do uso de maconha. A grande surpresa nossa foi que... Quer dizer, qual era a nossa proposta? Na verdade, foi algo que surgiu muito da redução de danos, ou seja, algo que vem muito da observação dos próprios pacientes. Os nossos pacientes chegavam para a gente no nosso ambulatório e falavam assim, olha, vocês propõem uma série de coisas para a gente, vocês dão um monte de remédio para a gente, vocês induzem a gente a fazer uma série de terapias que não funcionam nada. A gente continua muito fissurado pelo crack, a gente não consegue parar de usar crack. A única situação que a gente percebe que reduz a fissura e faz com que a gente não use o crack é quando a gente fuma um baseado de maconha. Bom, chegou um paciente e falando isso, a gente ouviu, achou meio estranha a história, não deu muita bola, chegou outro, quando começou a chegar um paciente atrás do outro falando a mesma coisa, a gente falou assim, bom, talvez a maconha seja uma estratégia de redução de danos. O que vai acontecer com ele se a gente, vamos dizer assim, endossar esse uso de maconha? O máximo que pode acontecer é eles ficarem dependentes de maconha. O máximo. Se eles são dependentes de crack, a gente está ganhando. Você trocar uma dependência de crack para uma dependência de maconha é uma redução de danos. Então, dentro dessa lógica de redução de danos, a gente resolveu apostar nessa questão. Agora, o que foi impressionante é que depois de três meses usando maconha, 68% interrompeu o uso de crack, relatando que a utilização de cigarros de maconha reduzia a fissura e levaram a mudanças subjetivas e concretas em sua vida e eles abandonaram a dependência. Claro, só o fato de você trocar o crack pela maconha já muda, tipo, o indivíduo, para ir atrás do crack, ele precisa entrar em uma favela, ir atrás do traficante, correr o risco de levar um tiro, ou seja, já teve uma redução de dano só na troca de uma substância pela outra, embora a maconha também seja ilegal, mas o acesso é muito mais fácil do que o crack. Outra coisa é aquela preocupação nossa de que eles se tornassem dependentes de crack, também não se mostrou fundada. Por quê? Depois de seis meses de acompanhamento, a gente acompanha esse grupo de pacientes durante um ano, depois de seis meses, todos esses 68% abandonaram espontaneamente o uso de maconha. Eles falam assim, a maconha está me deixando meio lento, meio distraído, não está muito legal. Ela foi boa para tirar do crack, mas não está sendo mais legal na nossa vida. Então, eles espontaneamente largaram o uso de maconha. Então, naquela época, o pessoal falava muito, as pesquisas divulgavam muito a questão da maconha como porta de entrada, e eu falava assim, bom, mas maconha pode ser porta de saída também, porta é porta, você entra ou sai. E o que surpreendeu a gente foi esse 68%, porque as taxas de eficácia de tratamento de dependência baseados objetivando a abstinência nos melhores serviços do mundo é por volta de 30% a 35%. E, de repente, a gente tem esses dependentes de crack com essa taxa de 68%. Então, esse estudo foi muito, vamos dizer assim, animador em termos de resultado. Claro que ele tem os seus questionamentos, ele é um estudo observacional, ele não é um duplo cego, não tem controle de placebo. A gente tentou fazer por muitos anos, a gente não conseguia nem verbo e nem aprovação de comitê de ética para isso. A gente finalmente conseguiu agora a aprovação do comitê de ética, não sei se é por causa dessa onda de regulação estatal, de legalização em estados americanos, Uruguai e assim por diante, mas a gente conseguiu agora a aprovação do comitê de ética para um ensaio clínico com maconha medicinal para dependentes de álcool e crack. A gente tinha conseguido também uma verba da Senad, mas com essa mudança de governo e a mudança da Senad, parece que essa verba vai ser confiscada, então, talvez esse estudo seja interrompido em cima das recentes mudanças políticas. Esse daqui é um outro estudo nosso, também que foi muito interessante, embora seja uma revisão sistemática de literatura, mas foi uma tese de doutorado onde a gente foi avaliar os efeitos antitumorais dos carabinoides, porque eu tinha mostrado naquele estudo anterior que muitas pessoas conseguiam chegar no fim de um ciclo de quimioterapia para câncer graças ao uso de maconha, porque a maconha tirava os efeitos colaterais da quimioterapia. Só que começaram a aparecer estudos mostrando que muitos tumores regrediam. Então, foi muito interessante a gente fazer esse outro estudo, mostrando diversos tipos de redução tumoral, alguns tumores que foram mais sensíveis à maconha, no sentido de melhorar o tumor de mama, de intestino, de próstata e os gliomas cerebrais. Esse é um trabalho que a gente publicou no Jornal de Neurooncologia, sobre a redução de gliomas cerebrais. Então, gliomas são tumores que crescem muito rapidamente e produzem muitos sintomas. E muitos pacientes, o glioma foi reduzindo progressivamente até desaparecer. Eu não vou entrar nos detalhes, mas só para alguns dados mais importantes. Tanto o CBD quanto o THC apresentam mecanismos de ação diferentes induzindo a morte dessas células tumorais. Ou seja, os dois canabinoides têm esse efeito. E o que a gente percebeu é que o efeito combinado dos dois aumenta a eficácia antitumoral. E o CBD e o THC, associadamente, além de apresentarem a maior eficácia do seu uso isolado, eles acarretam uma melhor tolerabilidade. Ou seja, um contrabalanceia os efeitos negativos do outro, que é o efeito comitivo, o efeito anturragem. Por isso que a gente questiona muito esse discurso da farmacologia mais purista, mais big pharma, que diz que a gente precisa trabalhar com canabinoides puros. Não, se você trabalha com canabinoides puros, você está negligenciando esse efeito comitiva, essa interação entre os múltiplos canabinoides. Isso para não falar nos terpenos, que são outras substâncias, que também parecem ter um efeito interessante. Como comentários finais, vantagens e desvantagens do uso de plantas. Claro, a gente é treinado, eu como médico, fui treinado a uma coisa mais purista, mais big pharma, tipo, eu quero saber o que está agindo, aonde, eu quero ter certeza de saber o que eu estou administrando para o meu paciente e não correr em risco de estar administrando alguma coisa que possa dar um efeito que eu não estou esperando. Por outro lado, a gente sabe que a ciência ainda está longe de chegar a essas respostas. Esse discurso é muito presente atualmente em relação à maconha. A gente vai trabalhar com canabinoides ou com a maconha medicinal? Está bom, até a gente conhecer os canabinoides, a gente vai demorar, eu acho, pelo menos uns 50 anos. Até lá a gente não faz nada, então ninguém mais usa planta. Mas a medicina sempre foi baseada em plantas e a gente vai negligenciar esse efeito terapêutico que está sendo mostrado em tantas situações. Ou seja, se eu for muito purista, à la big pharma, eu vou negligenciar tudo isso. Agora, a gente vê o que acontece aí. Esse filme do Taço Araújo, do Ilegal, se eu tivesse um filho com epilepsia refratária, eu não ia pensar duas vezes, eu ia plantar maconha e eu ia dar para o meu filho. Ou seja, depende se o meu discurso é teórico ou se eu tenho um problema prático na vida. Se eu tiver uma doença que se beneficia de maconha, eu não vou esperar a medicina evoluir para fazer esse uso. Muita gente fala da questão da era da genômica, da proteômica, que a gente já está em um outro momento da ciência, só que isso daí é teórico, gente. A gente ainda mora em um mundo onde não tem saneamento básico, onde tem muito lugar, que tem esgoto e céu aberto. Então, a gente precisa sair das academias, das universidades e olhar o mundo como ele é de verdade. E outra coisa, se questiona a questão de que o uso de plantas tem a ver com o pensamento primitivo e que a ciência contemporânea não aceita mais isso. Eu acho que essa questão do pensamento primitivo é muito questionada. A gente sabe que tem toda uma sabedoria. Aliás, está aí a Ayahuasca para ensinar a gente. Tem todo um nível de conhecimento de milenar, não é nem secular, sobre o uso xamânico dessas substâncias psicoativas, que só agora a gente está conseguindo recuperar na sociedade atual. Aqui, o que eu estava falando, a gente fala de maconha como se fosse só a THC e CBD, mas nós temos mais de 70 canabinoides, dos quais a gente conhece pouco, da maioria deles. E esse é um slide que eu gosto de apresentar, foi adaptado de um trabalho do Zoard, sobre as publicações. Quando você cruza esse nome de maconha, marihuana, o que você acha de publicações no decorrer dos anos? As décadas, as diversas décadas. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu tiro, sempre tiro o Toffoli, não consigo. Volta lá. Não vou tentar apontar. Se eu for acompanhar as décadas, desde a década de 50, começa a haver um aumento na década de 60, no final da década de 60, muito grande, que foi justamente a partir da identificação do THC. Aumenta muito a produção científica. Depois, existe, na década de 90, um novo aumento exponencial do número de publicações envolvendo maconha, que é quando foi clonado, quando se identificou o receptor CB1 da maconha. Só que, o que aconteceu? Se vocês forem perceber, entre a década de 70 e a década de 90, tem uma queda das publicações. Outra coisa. Também tem a descoberta da nandamida, nessa época, que tem essa descoberta, esse aumento maior ainda na década de 90. A nandamida seria a nossa maconha endógena. O que eu queria mostrar é que eu atribuo essa queda, embora esse slide não tenha sido mostrado com esse intuito, justamente à época da guerra às drogas. Ou seja, em 1970 começa a guerra às drogas, onde a gente é dificultado até em pesquisar uma substância por causa da carga negativa que a ilegalidade dá a essa substância. Eu tive três alunos que vieram procurar para mestrado e doutorado, dois queriam trabalhar com maconha e um com cocaína. As dificuldades para obter maconha e cocaína eram de tal ordem. Se eu quiser maconha para uso pessoal, e cocaína para uso pessoal, eu pego o meu celular e tenho um delivery na minha porta em 15 minutos. Agora, se eu quiser para pesquisa, eu tenho que entrar em uma burocracia de Anvisa e de Brasília, que eu vou ficar três anos esperando a minha droga chegar e que eu não vou conseguir fazer pesquisa. Esses três orientando os meus, eles foram trabalhar com álcool porque eles desistiram desse tempo de espera. Então, é lamentável o quanto a guerra às drogas afeta até essa questão do desenvolvimento da ciência. A pergunta é, temos conhecimento suficiente sobre esse potencial terapêutico do uso das substâncias? Ainda não, a gente tem muito o que aprender. Mas a gente sabe, primeiro, que a guerra às drogas causou enorme atraso no desenvolvimento científico nessas últimas décadas. E as limitações para a realização de estudos científicos sobre substâncias psicoativas ilícitas, que eu misturei, eu apresentei isso em inglês, eu misturei. Tem o fundo que, a meu ver, é moral, religioso e criminal. E a gente vê até que isso altera até a maneira como a gente vê as drogas, como a gente vê os dependentes. Existe muito um juízo moral em cima do dependente, uma fraqueza moral, o indivíduo usar drogas. Existe a questão do religioso, a questão do pecado. E a questão do criminal, que a gente vê que é todo esse debate atualmente. Ou seja, se eu sou um usuário de uma substância, usuário controlado, a gente sabe que 91% dos usuários, por exemplo, de maconha, não se tornam dependentes. Não existe dependência de ibogaína agora, e ibogaína virou uma droga proscrita, será? Bom, era isso que eu queria colocar para a gente estimular um pouco o debate. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos